Poderia parar de acelerar, deixa ele ir, não é malícia? Foi isso, foi isso aí? Continua, é, foi isso. Ó, pare de acelerar aí, vai pro caro desse carro, né? É. Pronto, vai agora pra fazer ele. Tá mesmo, só vem a moto lá atrás. Tá vendo? Tá vendo. Porque se você continuar acelerando, você fica lado a lado, aí fica aquele impasse. Não vai, não vai. Aviso pra pegar a esquerda, quem você pega é o mesmo dia, turma. Traz esse caminhão. É, pare de acelerar, olha aquela dica, pare de acelerar. Olha que beleza, Paula. Uhum, tô vendo o carro todo, posso ir. Se você continuar se acelerando, não ia ficar lado a lado com esse caminhão? Entendeu? Entendi, entendi. Malícia, Paula. Você está no canal de Lenino Matias, na continuação da videoaula anterior com minha aluna Paula. Estamos aqui na rodovia BR-324, de quarta marcha. O vídeo anterior, caso você tenha perdido, saindo do bairro, chegando até aqui, aqui no canal, essa é a sequência da videoaula anterior. Estamos numa rodovia, faixa do meio, tá tranquila, né, Paula? Quer passar pra direita? É, mas deixa pra passar, Paula. Pode ir na entrada pequena na frente, que dá acesso ao retiro. É melhor. Isso, isso. Viu? Se você acompanhou o primeiro vídeo com Paula, deixa aí nos comentários, né? Acompanha o primeiro e a gente vai acompanhar o segundo. É um prazer saber que você acompanhou o primeiro até o final e tá acompanhando esse também. Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos aqui a mais um vídeo, ó. Estamos de quarta marcha, considerando a distância do veículo da frente, que entrou esse Peugeot na sua frente, tá bom. Isso. Olha o retrovisor de vez em quando é bom. Até o vídeo tem que acelerar um pouquinho, né? É, pra ver se não tá passando moto. Segue. A minha sugestão pra vocês aí, que são recém-militados, ao trafegar em vias como essa, que tem três faixas, rodovia, ou seja, também numa avenida aí na sua cidade, é ir pela do meio. Evitar ficar na da direita. Deixar a esquerda livre, claro, e evitar ficar na da direita. Quando tiver só duas faixas, aí você fica pela direita. Ficar na da direita atrapalha um pouco, porque tem veículos acessando a via e saindo. Sem falar em algum local, você tem parada de ônibus. Pronto, acerta pra direita. Não tá longe, tá padrinho, tá padrinho, tá padrinho. Isso. É mais um. É, pode vir. Isso, é devagar. O Nenimiche, ó. Passou pela faixa zebrada, não poderia não, tinha que ser antes. Tinha que ser antes, né? É. Quando for possível, pode. Antes daquela... 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 Antes de chegar aquela faixa. É, com essa zebrada. Ficamos na faixa da esquerda, viu? Mas pode permanecer aqui, vamos embora. Já fui. Celeste não, mas tá ficando fraco. Não, agora não. Já li, né? Faixa contínua, tá vendo? Faixa não. Faixa não, vamos. Ainda mais se sinalizar. Vamos pra aqui. Isso aí. Estamos na velocidade da via, aqui a 60. Estamos a 50, vamos embora. Faixa contínua, pode. Vamos ver de faixa aqui, não. Sim. Vamos nos atrás, né? Sim. A moto também passando. É. Se você estivesse na da direita, ia ter que desviar pra esquerda agora, né? Sim. Já não acelere mais, Paula. Já percebeu que é o meu crime? Você viu. É. Você vai seguir direto, né? Que vai pelo avião expressa. Eu vou entrar naquela rolazinha ali? Não, você vai direto aqui. É? Geralmente, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai pelaquela outra pista. O alto. Aqui, onde está descendo? Hum. Eu rolo por aqui, por essa aqui. É. Aqui é bem mentira, Paula. Só tem um trecho lá que vai tratar por pouco, que não pode. Pode ver que vai atrás de você vindo aí, uma moto, um carro lá atrás, né? Agora sim, Paula, passa pra direita, avisa. Muito importante, olha o retrovisor. Bem-vindo. É, você olha, pô, a moto começou a jogar também, mas ele viu que você já foi primeiro. Olha ele voltando aí, essa moto. Ele jogou pra direita, Paula, e voltou. Sim, sim. Ele veio até pra você, ele queria passar pela direita. Ele estava longe, não foi? Foi, estava longe. Estava longe. Só olha pros outros assim, né? É, porque ele imaginou, você carro, ele imaginou que você ia continuar pra ir pra esquerda, sabe? Ele é uma cem quantinha ali, se eu não me engano. É, e é mais prudente pra ele, até pelo motor dele ficar na devida. Tem. Como aqui, Paula, é 60 por hora, recomendo você aí ir a 50, a quarta, entendeu? Não força o carro, e você vai de boa. E aqui tem muitas curvas, né? É, mas são curvas suaves, só dá pra fazer. Aí em rodovias acontece isso, Paula. Tá vendo lá aquele siena lá na frente? Sim, sim. A moto também, eles estão numa subida. Você percebe que é uma subida, já acelera um pouco mais. No pé dela, já acelera um pouco mais, pra ver que não fica fraco. Não é rodovia aqui. Mas na rodovia acontece muito isso, e o condutor se passa. Aí se pega com o carro ficando fraco, sem entender nada. Tem engana mesmo. Aí ele só precisa ir, você vai vir aqui, você vai lá na Agones, você vai vir aqui na Agones. Agua de Meninos. Isso. Mas aqui também sai quanto? Eu achei que ia ter melhor, né? Aqui vai estar de cara pro Mercado do Peixe. Entendeu? Qualquer dúvida de vocês, nos comentários, se inscreve no canal e deixa seu like. É bom lembrar, né, Paulo? Então, galera que acompanha o meu canal, que não é inscrito. Tô de olho em vocês aí, viu? Pelo comentário dá pra ver se a pessoa é inscrito ou não. Olha o Paulo. Já chega uma subida pra gente aí. Vê se vai pegar a direita. Aí na subida, eu creio que você goste da terceira, a gente pega ela, porque é um pouquinho... Tira por um momento, acerta, Paulo. Acho que tá longe aí. É, tá longe aí. É mais na frente. Não tem problema. A esquerda tá livre pra ele, né, Paulo? É, tá passando. Isso. Aí saída obrigatória, acerta pra direita. Porque direto é só o caminho, viu, Paulo? Aí não se laide mais não, Paulo. Se laide mais não, porque você ia botar uma terceira. Porque eu já conheço, viu? Ah, tem. Pronto. Tem uma terceira aí. Um pouco antes, a gente poderia colocar a terceira mais na frente. Mas como é a primeira vez que você tá vindo? Ah, é que eu tô passando pelo túnel, né? Aham. Túnel? Não, vai subir aí. Vai subir? Ah, tá subindo. Olha que legal. Vou silenciar. Paulo, aqui, ó. Subi de quarta marcha, ele poderia ficar fraco. Tá bom? Aviso da direita, mantenha. Mantenha, né? Você vai ter muita atenção aqui, olhando no retrovisual. Tá vendo? Isso. Maldição a faixa com a faixa. Tá vendo? Porque, Paulo, eu fiquei com medo da BR, que nem a BR. Você mandou duas de vez, né? Aí você pode tirar a seta e permanece aqui, porque não deve mudar de faixa com a faixa com a faixa com a faixa com a faixa. Tá vendo? Sim, sim. Só em casa de uma emergência mesmo. E permanece aqui o túnel. Estamos com o farol ligado. Além da chuva, tem que passar com o farol ligado. Tem a minha casa do Peixe aí na frente. A porta cura, né? A porta cura, né? Só avisa mais no frio. É descida, freia mais. Não faz diferença. Isso aí. Aquele escarro lá atrás. É lá em cima, né? É. Paulo, deixa eu pegar a esquerda. Esquerda, viu? Não, você colocou direito. Olha o retrovisor lá. Você vai acessar. Vou vir atrás de você. Pronto. Mantenha a seta. Você tirou. Você tirou, viu? Agora mude mais uma faixa. Isso, dá pra ir. Quando possível. Não, para continuar. Você mudou quando esse carro foi? Vai pra faixa. Você tá aqui, anda em faixa. Vai dar, viu? Tá, você tá atrás dele. Você poderia parar de acelerar, não sei a ninguém. Não, Marisa? Foi isso? Foi isso? Continua, é. Ó, para de acelerar aí. Tá preocupado com esse carro, né? Pronto, vai agora pra perder ele. Só mesmo, só vem a moto lá atrás. Tá vendo? Porque se você continuar acelerando, você fica lado a lado. Aí fica aquele impasse. Não vai, não vai. Cuidado que ele tá sinalizando, viu? Ele também tem que sinalizar, né? Pode tirar certo. Porque eu fiquei conhecido de ele entrar em algum estabelecimento. Diminua. O peixe vai ter que voltar a segunda se voltar. É melhor. Eu também. Às vezes, Paula, dois bicudos, né? Você acelerando ele também. Você quer ir muito atrás dele. Para de acelerar. Volta. De pé. Volta assim. Acerta? Sim, vamos retornar. Porque saímos, Paula, lá em cima do Mercado do Peixe, não tinha como acessar. E quer retornar pra voltar, né? Ah, tá. Mas tem esse retorno, aí já tem outra ali, ele volta. Dá acesso. Porque a gente saiu bem no viaduto, o Mercado do Peixe fica embaixo. Olha, diminui o ligador de carrabeza. Isso. Melhor. Já fez carinho ainda lá, no geral. Então, perfeito. Protegiu. Pedal da embreagem, ao lado da embreagem, viu? Saíra aqui, ó. Acertou a direção, terceira marcha. Tem velocidade mais. Você não ganhou, hein? Não ganhei. Botou sem ganhar. Tira certo e vamos embora aqui, ó. Quando possível a gente passa pra direita, mas a gente vai retornar, Paula. Vamos enxergar o carro aqui mesmo, vamos permanecer aqui. Já vai ter um retorno pra gente. Não vai dar trabalho de ir, ó. Vem ver a cidade mesmo. Isso aí. Quarta marcha. Pode deixar nesse estágio, né? Se eu não me engano, você acelerou com a embreagem. Sim. Talvez foi mais forte, essa vez que a gente faz um vídeo anterior, né? Segunda vez que acontece, imagina. Duas vezes, né? É. E as duas na quarta marcha. O coração está acelerando e não me botar a quarta marcha. Tá. Corre mais, né, Paula? Em alguns casos, olha o cara. A loja se enfriando, o pessoal enfriando também. Pronto, tem uma terceira. Ah, por mim. Lá está lento. Aqui estamos com a lenta aí. Um caminho de liga e sobe na frente. Em alguns momentos, Paula, é isso que você está fazendo aqui. Vai ter que ficar na esquerda. Porque se você passar para a direita, já, já você vai querer mudar para a esquerda para retornar. Sim. E o cobrador do lado não vai deixar. A faixa aqui mesmo meio que se confunde, né? Já acenderam lá do lado. Essa aqui pode desconsiderar, pode passar por cima. Parece duas, parece... Ah, é. É. Foi porque fizeram a... Ciclou faixa aí. Aí tem que reduzir, né? É. Aí, o assarão vai falar. Para, viu, Paulo? Freio. Fale mais força. Embreagem toda. Para não morrer. Pega ela toda. Ótimo. Essa foi em cima, não foi, Paulo? Foi. A gente aqui conversando sobre ciclofagem. Olhei para a frente. A gente vai direto também, né? Olha aí. Vamos pegar aquele retorno. Já com maceda. Já com maceda, é. Ah, tá. Para pegar o retorno. Aí você, quando pegar o retorno, Paula, você vai se colocando para a direita, assim possível, para agora, de fato, sair na ladeira da... A rua de menino. Ganha velocidade segunda e ganha velocidade terceira. Uma coisa. Pera aí devagar. Ganha velocidade. Terceira, Paulo. Pronto. Não se preocupe, não precisa botar a quarta manhã. Agora, aviso, vai retornar. E? Não, Paulo. Retornar para a esquerda. Na maioria das vezes que eu falo a você, Paula, vamos pegar a esquerda, vai retornar alguma coisa. Você quer dar a saída para a direita, Paulo. É. Do trastorno. Está virando muito para a direita. Isso pode confundir o condutor atrás. A direita, ela vai mudar para lá. É facilita para você e você não vai. Olha, já saiu na direita e fica aqui mesmo. Mas, Paula, você tinha que ficar na sua faixa. Você tinha que ficar na sua faixa. Você conheceu por causa do motoqueiro. Por isso que eu dei a preferência para ele passar. Mas, Paula, você deveria olhar aqui, olha. Se você estivesse, se estivesse um veículo ou uma moto também. Só viu aí. Ah, verdade, verdade, né? Foi. É isso aí. Foi. Não é a primeira vez. Teve na BR. Teve uma que eu evitei aqui e aqui é de novo. Chega na sua faixa. Traz para a segunda. Está muito rápido. É isso aí. Se for o caso, você para e bota a primeira, viu? Para. Pé, desce. Se for passar lá, põe a sua primeira. Isso aí. Vamos com atenção. Espera esse carro em espreito. Isso. Segue fechado aqui, olha. Aqui, olha. Não pode invadir a outra agora, não. Vai chique. Bote a segunda. E depois botar a certa para a direita. Seta para a direita. Você só pode vir quando vier aqui, Paulo. Isso. Dá para ir vindo devagado. Então, eu andei lá. Fique na do meio. Isso. Na do meio. Vem velocidade, terceira. Gente, eu tenho seguro. Olha aqui. Dá para vir mais uma. Eu tenho seguro. Venha, Paulo. Te ajuda aqui. Diminua agora. Diminua. Diminua, Paulo. Segunda. Então, tem uma parada. Embreagem. Isso. Primeira. Por que, Paulo? Você vai precisar de mais de uma faixa. É tenso que é corrido, não é? Minha blena é muito tenso ali. Gente. Tem opção. Qual a opção? Pegar um retorno mais na frente que você consiga ter mais tranquilidade para exercer aqui na direita. Porque você vai ter que seguir esse caminho da limpeza urbana. Tranquilo, Paulo. Não desvie não. Desvie não, eles já vão sair. Para aqui. Para aqui. Para distante. Porque se eles forem demorar, a gente desvia. Mas você já queria desviar, sabe? Na primeira atitude. E não era o ideal desvio que você ia sair no viaduto. Ia ter que contar. Olha como é corrido. Você tem que pegar por baixo do viaduto. Ah, entendi. Entendi. Cuidado, olha, nesses momentos. Ele viu que os garis já tinham colocado o lixo e já iam sair. Assim que puder, a gente passa pelo lado ali, ó. Não vai ser possível nem perceber quando eu tô aí. O que é esse mistério? Isso. Paula, você está indo para a embreagem e está voando, flutuando. Pegue logo. Paulo está muito devagar, viu? Está dando margem para morrer já, já. Já já ele vai parar, não vai ter que se pegar. Como ela pode pegar de vez? Paula, pega de vez. Se soltar aqui é devagar. Está indo viajar? É. Os condutores atrás, a culpa não é sua. É um caminhão, ele pesa agora. Está cedo, né? Não precisa não, Paula. Os garotadões? Não. Ele estava dando isso até para subir a ladeira de água de meninos. Entendi. E aí, Paula, para chegar aqui tem estacionamento aqui do lado esquerdo. Às vezes é concorrido para estacionar. Mas estamos aí no mercado peixe. Na ladeira também tem como estacionar. Vou tirar o limpador, Paula. Vou tirar. A lenda é tenso, viu? Foi tenso mesmo. Você passa essas vezes, né? Foi corrido. Foi a primeira vez, Paula, também, viu? É, a primeira vez, né? Chovendo. Mas assim, ó. Quer se programar para vir sem tanta correria? Pega um próximo retorno, Paula. Entendeu? Vai mais para frente. Depois da Jota Macego. Instituto do Cacau, mais ou menos. Tem um outro retorno que você vem antes. Acredito que até antes. O Brasil, né? O Brasil. É, se for o caso, se ele estiver aqui até lá, não tem problema. É bom que você já vem na direita. São essas atitudes que o recém-britado tem que tomar para não passar por correrias como aquela. Não está mais fácil para se adaptar primeiro, né? É. Nessa região, né? Daqui podemos ir voltando? Pode, sim. É que muito, eu vou. Vamos parar, vamos esperar ele manobrar o que ele vai fazer, não sei. Acho que ele vai estacionar aqui para facilitar o que ele vai entrar. Tem muito lixo para pegar. Uhum. Pronto. Vamos simbora. Aqui ficou parecendo o clima de bairro, às vezes, né? Um bairro, às vezes, despega assim, né? É, parece. É. Pronto. Deu velocidade assim, na máxima. Só foi tenso, Paula? Porque eu acredito que você está com hábitos de mais para a esquerda, assim. Quando manda para a direita, você fica um pouco mais insegura. Não, isso, isso. É corrida, não vê? Isso. E às vezes, o carro vem lá embaixo, você acha que ele está muito perto. Isso, isso. Tem que pegar essa base também para ter a certeza. Isso. Uma dica que eu posso te dar é assim, se você olhou e você está vendo o retrovisor, o veículo todo lá atrás, não perca a velocidade para mudar de faixa, não. Você continue na velocidade que está ou até mesmo, se você vê que a frente está livre, acelere um pouco mais, Paula. Porque senão você perde velocidade e ele começa a se aproximar mais do seu retrovisor e você fica com medo. Você até volta. Se eu ver ele todo, então eu posso ir, né? Pode. Veja ele todo e o espaço entre você e ele, Paula. Tá bom? Entendi. Olha, está na segunda. Cuidado. Pode botar primeiro com ele assim, devagar. Isso aí. É melhor estar na rodovia onde a gente estava ou ficar aqui, Paula? Quase demorou. Quase. Demorou mesmo. Melhor estar na rodovia onde a gente estava de boa ou é que eu vou passar por isso aqui? Não, rendo viado. Né? Muito melhor, gente. Não tenha medo da BR, não. Faça a sua parte, fica na sua faixa certa, sinaliza, né? É. A rodovia, né? Aqui não, aqui a gente tem que estar atento a todos os ângulos. Aqui só tem duas faixas e o pessoal fica brigando por espaço. Eles querem tornar três faixas e fica um grudado no outro. É, mas tem três faixas. Eles estão usando três faixas aqui, né? É, e agora só dá um com o veículo. Um prata. E o meu atrás, né? É. E tem um carro da polícia até a de mim. Pronto, pode ir, Paula. Ganha velocidade, seguindo. O outro aqui jogou. Diminua, pronto. Agora, Paula. Ganha velocidade agora, acontece. E segunda. Você saber que isso acontece no dia a dia, você vai ficando tipo malicioso, sabe? Vai ficando esperta. Seta na esquerda do carro. Mudou uma faixa, não foi? Mantém a seta. Tente mudar outra. Pronto. O carro estava em cima, não foi? Estava em cima. O vermelho agora dá. Pronto. Vou aqui mesmo, né? Só a marcha que ele está pedindo, Paula. Tira a seta por enquanto. Não bote, não. Vai de acelerar. Fica vermelho logo. Essas coisas que eu tenho que saber. Pronto. Reduz para não mudar a marcha, né? Isso. Pegou a embreagem no momento certo. A gente fica com esse. Eu sei que você fica enrolando para pegar essa embreagem. Eu fico prevendo o futuro. Olha, ganha um pouco de velocidade, segunda. Tá bom. Olha o painel. Passa de vinte para a terceira. Ah, tá. Pronto. Passa o terceira. Não enrola, não. Senão você fica um tempão e ele estica. Aviso para pegar a esquerda que a gente vai pegar o mesmo jeito todo. Não, tá. Traz o caminhão. É. Pare de acelerar. Agradeca. Pare de acelerar. Ok, beleza, Paula. Vou vim no carro todo. Posso ir. Se você continuasse acelerando, não ia ficar lado a lado com esse caminhão? Não, ia. Entendeu? Entendi, entendi. Malícia, Paula. Aí você falou, olha, não posso esfriar, não? A esfriar vai ficar muito devagar. Entendeu? Aí o condutor... Pode até ir atrás, né? É, o condutor de treva é buzinar. Parando o carro, entendeu? Mantenha a seta e faça o seu retorno. Sim. Então talvez, se não me engano, você fez a segunda, mas é possível fazer a terceira também. Só não de quarta e quinta marcha aqui. O retorno é onde é? A gente vai pegar o mesmo retorno, pronto. O retorno já toma cedo, né? Vai pegar o mesmo para praticar, viu? Tá certo. Saiu aqui, ó. E chique, quarta marcha. Lembre, agora tá marcha... Não, 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 não. Tá bom, não, Paula. Continua acelerando. Qual a velocidade para colocar o Anguá? Tira a seta aí. Qual a velocidade? Tirar em 30, 35, né? Não. 40? Passar de 40. Passar de 40. Mais segura é a passagem. Pronto. Chicou. E agora? Por precaução, quando quiser, pode passar de 40, vai dar tudo certo. Se ele não vai colocar, ele vai ficar fraco. Limpa a dor e calabrinha de novo. A chuva tá testando o seu comentador de parabéns, né? Tô prendendo, já o dedinho já. É, sem tirar a mão. É. Ótimo. Tava ontem, ontem, ontem de ontem, tava... Tava tirando o volante. A seta também não foi pau. Mantenha essa na sua faixa, você viu? Aquele carro vai sair, mas mantém essa na sua faixa. Acontece muito. O veículo que tá feito, sai, você acha que tem que tá lá. Acho que não tem. É isso mesmo. Sentindo conhecer, né? Tá. O trajeto. Deixa ele assim, tá? Deixa assim. Deixa assim. Tá no modo chuvisco, que é o que tá acontecendo. Já já ele vai de novo. Tá vendo? A importância do seu farol ligado é que esses veículos que querem alegrar é destruir ele ver logo. Isso. Pode ser na terceira. Pode. Não, na terceira, viu, Paulo? Diminui a terceira. Terceira. Confira, libera devagar. Botou a sete. Ficou fechada, viu, Paulo? São duas faixas. Isso. Isso. Fica assim, beirando o meu fio. Isso. Ótimo, Paulo. Olha que beleza. Ótimo, gostei. Porque da outra vez você sai o ponto de uma moto abrindo pra lá. Errei agora a seta. Isso é gravíssimo, né? Foi, tem que dar a seta até se espalhar. Novamente, Paulo, você vai fazer a cor fechada ali. E assim que você sair, você vai dar a seta pra direita. Mas não quer dizer que, Paulo, já tem que sair jogando pra direita, não. Você vai olhar o retrovisor. Você tá informando com antecedência. Vai pra cá. Perfeito mesmo é essa força d'água. Se jogar, o meu fio sumiu, entendeu? Tem buraco, né? É. Paula, seta pra direita, dê medo. Olha aqui, o carro verde vai passar aqui, não é isso? Isso. A sua igreja vai ficar no meio. Vem pra outra, já dá pra vir outro. Não dá? Tá. Aí, ó. O mercado do peixe, já tá na direita, né? Vem a mais uma, assim que eu consigo. Deixa eu passar. Diminui um pouco. Pronto, vem. Não dá pra ter mamilo dentro de mim. Pronto. Não foi mais fácil agora? Bom, agora foi ótimo. Da outra vez, já foi mais tenso. Como é a primeira vez ali, né? Só que agora tira a seta, porque você vai direto. Diminui um pouco. Segunda. Por causa separado. Põe a primeira, tá muito devagar. Põe a primeira. Põe. Isso. Pode subir o viaduto pela face da direita, quando a gente vai embora. Segue direto. Segue direto, né? É, põe. Acelere a segunda. Subiu o viaduto. Não, aqui. Vamos embora. Acelere a segunda. Demorou, Paula? Demorou. A segunda, sim. Não, tá na primeira. Paula, põe a segunda marcha. Se passou legal agora, viu? Decei mesmo. Se ficou a 30 na primeira marcha. Não esquece que tô barulhento. Gente. Paula, antes nós tivemos que ir no mercado do peixe, não foi? Mas dessa vez já vamos embora. Então, eu pedi pra você pegar o viaduto. Como é a primeira vez, acontece. Por isso que é bom conhecer o trajeto. É isso. Você ficou perdida ali, não foi? Não, fiquei perdida. Foi pra Patricieira. Acredito que você ir mais no hotel e ir pra ladeira. Foi. Foi. Foi isso mesmo. Tá vendo a importância? De vir com a pessoa. Por isso mesmo. Que conhece? Por isso que eu não faço nada sem precaução. Isso. Isso aqui é precaução. Eu não quero arriscar nem a minha vida, nem a minha vida com os outros, né? Fazer coisa errada no trânsito. Por isso que eu vim. Agora eu conheci o trajeto primeiro, né? Eu sabia onde é o dia que eu tô cuidando, né? O fato de você nunca ter pegado... Aviso que vai pra direita esquerda, Paula. Desculpa. Aviso que vai pra lá, passar. Não, dá pra ir. Acelere. Acelere e vá. Vá. Tô vendo ele aqui. Vá mesmo. Não. Vá, acelere e vá. Confirme. Aqui é? Isso. Pode tirar a setra. Agora que você vai sair na direita. Agora eu não sabia que tinha que entrar aqui. É aquela distância que eu te falei, Paula. Dava pra ir, viu? Dá pra ir. Então não daria pra ir se você botasse pro lado dele e parasse acelerar ou freiaça. Sim. Aí você ia quebrar. Vou botar quarto ou não? Dá na... Pode botar quarto. Tá. Pronto. Relaxa um pouco mais, Paula. O que é aquele erro que aconteceu ali? De você ficar na primeira marcha no depão? Foi mesmo. Foi uma confusão cruando a sua cabeça por conta do local. Foi. Viu? Tá aí a dica que eu falo sempre. Não vá pra lugar que você não conhece. É isso. Evita sair na chuva, dia, à noite. Porque tudo isso consiga um pouco mais. Não, se eu fosse sozinha ali, ia me... Ia ficar desesperada. Ia até parar o carro, né? Isso. Parar e dizer, não. Gente, alguém me ajuda aqui. Olha como é bom, Paula. Esse vídeo, por exemplo, que você vai estar vendo depois, tem o trajeto que fizemos e você vai poder revisar no vídeo, né? É isso. Você vai ver por que no início, na primeira volta, foi um pouco mais corrido. Isso. Até porque foi a primeira vez, Paula. Reparei que a segunda não foi mais tranquilo. Foi muito tranquilo. O trânsito até ajudou um pouco mais, né? Foi, sim. Da outra vez, os caras não apertaram a gente. Aqui, ó. Se você quiser vir a 50, a 4, tudo bem. Mas se quiser, Paula. Pode chegar perto de 60 aí, só pra praticar. Vou botar a 5, então. Porque aqui o trânsito é tão livre, é tão tranquilo. Chega a 5, né? Passe um pouco de 50 e bote a 5. Vai botar. Pronto. Você pode. A opção que você terá no dia a dia, tá bom? Sob chuva, como um dia como hoje, eu recomendo. Tá sozinha, quer vir mais segura. Pode ficar na 5, de pouquinho. Vem na quarta, vem na manhã, Paula. Vem a 50, sem se expor muito. Sai no horário de casa. Prevendo o que pode acontecer aquilo ali, ó. Sabe o que você vê, né? O trânsito livre, de repente, cai num lugar de arravada. Aqui foi um declive, reparto, ele chegou a 60, não veio. Já tirou o pedacelerador. Por isso que ele recua, porque ele viu. Aí, ainda tá descendo, mas tá em 50 ainda. É. Mas chegou a cair, né, Paula? Não, chegou a cair. Tá em 45 agora. É bom então, por isso. Aquela ladeira lá, o que? É, ali é bom pra chegar de quarta, viu, Paula? Ele vai ficar fraco. Então, no vídeo não dá pra ver ainda, mas... Acione o limpador, mas não toque, pode. Deixe no segundo instante. Isso aí. Agora, Lina, eu tenho que mudar a marcha. Agora... Para de acelerar pra chegar pra velocidade da marcha, que é perto de 40. Aí, pode botar a quarta agora. Para não deixar pra cima da hora. Entendi. O celular vai cozinhar. É. Eu tirei rápido. Agora eu vi que foi rápido. Não foi acelerador. Estávamos falando daquela subida ali, aquele viaduto, né? É. Você está no pé dele. Então, pisa, Paula. Acelere. Mantenha-se a 50. Mantenha-se a 50. Não vou não acertar o chão. É, vá a 50. Fique tranquilo, né, só faz. Tudo certo, Paula? O que foi que você falou ele pra puxar? Não, o outro que entrou na frente do... Você já tirou? Não, a gente viu já. Eu fiquei conhecido também. Não foi? Esse carro ali do lado? Porque estava muito chegando para a minha velha. Aí, direcção defensiva, né? E eu fui aqui porque ele te viu. Não, entendi. Eu fiquei conhecido que você queria jogar a parada com o carro ali ao lado, viu? Entendi, entendi. Não acelere mais, não. Pega o freio, vamos descer. Declare, tá vendo? Avise, Paula, que vai para a esquerda, mas não vá. Não vá agora, não. Porque está aí, cima do viaduto, aí. Só avise. Isso. Avise. Deixa avisando. Assim que terminar esse viaduto, a gente vai passar para a esquerda ali, viu? Também acelere. Aqui pode subir na porta, né? Pode descer na porta, né? Você não vai subir aquela, não. Você vai pegar um retorno ali, pode descer para mais uma descida para sair na rodovia. Ah, é da rodovia. Esse carro prato aí, tá vendo ao lado? Uhum. Pode acelerar por um momento, Paula. Ele passa logo, retorna a aceleração e vá. Entendi, entendi. Atrás dele, né? Dá para ir. Vai para a esquerda. Tem carro vermelho lá embaixo. Vai mesmo, vai mesmo. Isso aí. Ele ficou um pouco fraco? Pare de acelerar a terceira. Vai entrar aí. Terceira, Paula. Pode colocar aqui, dá. Ficou perto. Tudo bem. Isso aí. Muita poxa. Paula, tudo tranquilo. Siga seu trajeto. Tira a seta. Isso aí. Vamos botar a porta. O que aconteceu? Você veio que ficou fraco. O condutor não tem paciência atrás. Chegou e businou, viu? Paciência, né? É. Situações que deve evitar, né? Mas aconteceu, se preocupe em desenvolvê-lo ao carro. Tá bom? Ele está pressado mesmo. É, porque você fala, eita, poxa. Aí você pode se atrapalhar com outra coisa. Sinaliza aqui, né? Não. Por enquanto, não. Desfia do buraco. Tudo bem. Não freie mais esse carro, viu? Tá. Aviso para pegar a esquerda. Não freie. Acelere, Paula. Esquida, tá vendo? Se sinaliza para a direita, porque... Paula, não vai agora, não. O espaço aqui, ó. Você me dá a preferência. Sério. Vem o caminhão lá? Não, não tem caminhão. Vem o caminhão lá. Vai, não. Vou, não. Tira e passa. Não tem pressa, não. Pronto, tá pra aí. Isso. Tira a seta e tem a velocidade de quarta marcha. Quando eu falei seta para a esquerda, Paula, vai ser antecipando, avisando que vai entrar. E eu tô entrando na questão da direção da seta. Um pouquinho mais. É, você sempre quer girar para a direita essa seta. Tem que andar para a direita. E é isso. Para você que acompanhou essa videoaula até aqui, Paula vai botar na quinta marcha para encerrar essa videoaula, viu, Paula? Eu te convido a se inscrever no canal. É importante para você receber conteúdos novos. Com alunos que estão aprendendo, com alunos que estão habilitados e se aperfeiçoando para dirigir com segurança por aí. Suas dúvidas, deixe aí nos comentários. Cadê o like? Já deixou? Deixa o like aí. Quer mandar uma mensagem para a galera, Paula? Estão sentando aqui. Fala aí. Gente, controle o negozismo. Tenha confiança e siga as instruções. A gente consegue. Dá medo, mas a gente consegue. É isso aí. Agora vamos com atenção nos retrovisores, Paula. E até a próxima videoaula aqui no canal de Lendo Matias. Autoescola Fantástica. Nos encontramos no Centro Empresarial Iguatemi. Para você ser um habilitado ou habilitada fantástico. Temos o melhor preço da região. Autoescola Fantástica.